Oi, eu me chamo Cristiane Freitas, sou especialista na área de população corporativa, que é a área de comunicação da BRF. Eu tive essa consciência de desigualdade entre homens e mulheres muito na minha infância já. Então, eu me colocando como uma mulher parda e periférica aqui em São Paulo, eu enfrentei um combo de desafios ao longo da minha carreira. A desconstrução, especialmente enquanto mulher, eu já fui muito interrompida nas minhas ideias ou tive algumas questões minimizadas que não eram consideradas importantes, mas quando eu já percebi, algum homem trazia uma ideia muito similar, a ideia era muito referenciada. E outras questões também relacionadas ao posicionamento. Então, quando eu falo de uma forma assertiva, eu posso ser vista como uma pessoa que está brava, quando na verdade eu estou dando o meu ponto. Sobre o papel das mulheres e da conquista das mulheres desde, enfim, antigamente. Então, hoje em dia acho que evoluiu bastante. Tivemos ocupação de alguns espaços que antes eram denominados apenas espaços masculinos, mas há uma luta muito grande ainda para alcançar essa equidade, esse equilíbrio. E não é uma luta apenas de mulheres, é uma luta de todos, é uma luta da para a sociedade. E os desafios são imensos. A conquista e a ocupação de espaços é um dever de todos. A sociedade, para ela ser cada vez mais igualitária, precisa ter uma ação que envolva não apenas mulheres, mas uma sociedade em conjunto. É uma construção e enfrentamento diário, mas mulheres não desistam. Então, sigam na luta. Um dia após o outro, nós podemos, nós merecemos um lugar de destaque, uma sociedade mais justa e merecemos respeito. Vamos atrás disso.